Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rochita vem trazer-vos finalmente o vídeo que vocês pediram, que é o vídeo do que é que eu como durante um dia. Eu inicialmente tinha pensado mesmo em fazer o What I Eat In A Day, com as receitas incluídas, ou seja, mostrar-vos não só o que é que eu como, mas também o step-by-step, como é que vocês podem fazer em casa. Mas eu pensei, por que não juntar a maioria das refeições que eu consegui fazer ao longo desta semana? E portanto, considerem este vídeo não só o What I Eat In A Day, mas também mais uma ou outra receita extra para vocês poderem complementar, para vocês poderem experimentar na vossa alimentação. E eu sei que uma das grandes curiosidades desse lado tem sido que tipo de alimentação é que eu tenho feito? e portanto, assim vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia do que é que eu ando a comer e o que é que eu ando a fazer em nível de alimentação. Basicamente, estou a tentar centrar-me os veggies, comer muitos vegetais, comer assim comidinhas rápidas e que são muito fáceis de fazer, porque eu confesso, tenho um bocadinho de preguiça na cozinha, portanto, para os preguiçosos aí em casa vai ser muito fácil de fazer. Um dos favoritos cá de casa e que eu faço muitas vezes é, sem dúvida, as panquecas de aveia. Nós adoramos, principalmente agora em quarentena temos feito imenso e é super fácil de fazer. Aquilo que vocês precisam é de uma tacinha para misturar todos os ingredientes e a primeira coisa que nós vamos colocar é farinha de aveia e vou colocar 4 colheres de sopa. Coloco 2 ovos e se vocês quiserem fazer a receita apenas para uma pessoa é só diminuírem os ingredientes, é uma questão de vocês verem. Eu normalmente faço para 2 pessoas e portanto é estes ingredientes que eu utilizo para vocês terem uma referência. misturo muito bem e, de seguida, quando já sentir que a farinha e estes ovos já estão bem misturaditos, venho com um bocadinho de leite de aveia. Vocês podem pôr de amêndoa, aquilo que vocês mais gostarem, só para a consistência ficar um pouquinho mais líquida e a panqueca também ficar com uma massa perfeita para nós fazermos então na frigideira. e uma coisa que eu também gosto de colocar é um bocadinho de coco porque acaba por dar uma textura mais interessante à panqueca, na minha opinião. Vou ligar a minha placa no máximo e coloco na frigideira um bocadinho de azeite e depois venho com um guardanapo ou com um lencinho e espalho por toda a frigideira para untar no fundo e não colar e com uma concha de sopa coloco então a massa da panqueca na frigideira e depois é só virar, é muito fácil. Vocês conseguem logo perceber quando é que ela fica prontinha e agora chega a parte dos toppings, que é a minha parte favorita. Começo sempre por mel, passo com o salazar em toda a panqueca para ficar bem distribuído e não necessitar de tanto mel. É só mesmo para ficar o docinho em toda a panqueca e venho com os morangos, que é provavelmente a minha fruta favorita, a minha e do Tommy e corto assim em laminado para ficar bem fininho. É claro que os ingredientes ficam sempre à vossa escolha vocês podem sempre colocar aquilo que vocês mais gostarem nós gostamos normalmente também de colocar aveia e amêndoa ralada é um nice touch e um pouco de canela no fim fica sempre muito bem também com estes ingredientes. e normalmente enquanto estou a fazer este topping para as panquecas eu coloco sempre chá a fazer é uma das coisas que eu mais gosto de beber ao longo do dia assim nos dias mais frios é mesmo chá e se não for chá, normalmente é água armatizada com morangos ou qualquer outra fruta eu adoro beber chá e bebo muita água por dia e faz sem dúvida muita diferença. Esta próxima receita seria o típico almoço de Inês Rochinha porque eu adoro cuscuz, o Tommy não é tão fã e normalmente eu faço quando ele vai comer outra coisa ou assim, mas eu adoro fazer e é super fácil. Basicamente aquilo que vocês têm que fazer é aquecer a Wook para mim é a melhor forma de fazer legumes é mesmo através da Wook e pego numa misturinha chinesa que compro no supermercado congelado e coloco então na Wook com um bocadinho de azeite para não colar e fecho a tampinha da Wook para os legumes começarem então a cozer no fundo. Enquanto os legumes estão a fazer coloco então uma porção de cuscuz numa tacinha e é super fácil de fazer cuscuz é uma das coisas mais simples de sempre aquecem água e depois exatamente a mesma porção de cuscuz colocam então a mesma porção exata de água quente e é só tapar ficar assim numa tacinha e reservarem por 10 minutos mais ou menos e é o tempo do cuscuz cozer e não precisa de ir ao lume, não precisa de nada portanto é super prático e super fácil de fazer. Quando os legumes na Wook já estão praticamente congelados e só preciso de mais uns minutinhos eu começo então a temperar sinto que fica melhor assim ponho um alho, ponho um bocadinho de pimenta também gosto de pôr obviamente um pedacinho de sal eu nem sou muito boa sal mas ponho sempre um bocadinho só para não ficar muito doce os legumes e vou mochendo muito bem com a minha colher de pau garanto está tudo ok e no fim ponho muito limão eu sou super fã de limão e é assim que faço sempre o tempero dos meus legumes porque eu gosto imenso no cuscuz eu normalmente não ponho mesmo nada e com o tempero junto dos legumes não é necessário, não sinto essa necessidade portanto aquilo que eu faço é só abrir um bocadinho o cuscuz porque ele fica muito coladinho quando acaba de cozer e passo então os legumes também para esta tacinha e faço então o mix das duas coisas e fica absolutamente delicioso e é um prato super rápido de fazer sem culpa outra coisa que eu também gosto de fazer sem culpa é comer uma banana mas comer uma banana de uma forma um bocadinho mais gourmet como eu costumo dizer e fica delicioso a sério parece quase um arroz doce e eu vou mostrar-vos então como é que eu faço basicamente eu descasco uma bananinha e começo assim a partir aos pedacinhos meto numa tacinha e começo com o lugar a partir ligeiramente a banana eu não quero que ela fique super triturada só levemente assim meio desmanchada diria porque é importante para manter a consistência para parecer quase assim um puré no fundo depois venho com coco e as texturas são super importantes para dar este crunchiness e que eu coloco é a linhaça coloco também coco e um bocadinho também de amêndoa partida fica super bom e no final canela porque eu sou uma sucker for canela eu amo um dos pratos que resulta sempre bem é o frango no forno as paninhas de frango eu gosto imenso e fica sempre muito saboroso e o que eu faço é pegar então em perninhas de frango e coloco tudo num pirex para ir ao forno coloco-as todinhas e normalmente chega para uma refeição para mim e para o Tommy vou ligar então o forno para aquecer e depois tempero apenas com sal e um bocadinho de coloral no fundo pimenta e azeite obviamente desculpem estou a fazer uma voiceover o mais natural possível e portanto estou a ver quais são os ingredientes que estou a colocar já não me lembrava e agora eu coloco então no forno e enquanto o frango já está no forno a fazer eu vou preparando então os legumes eu utilizo esta mistura de legumes grelhados que gosto imenso do pinho doce e passo primeiro por água para retirar o gelo e assim acaba por ser mais fácil para grelhar e coloco então uma folha de papel para depois passar então os meus legumes para este género deste tabuleiro grande que normalmente vem com o forno e coloco apenas azeite e sal para os legumes irem grelhando ao mesmo tempo que o frango vai fazendo portanto acaba por ser super rápido e super fácil de fazer porque conseguem fazer as duas coisas e ficarem desganchadas normalmente eu aguardo sempre 15, 20 minutos eu desta vez deixei os legumes queimar um bocadinho mas keep it real quero-vos mostrar que também é natural acontecerem erros na cozinha e eu deixei queimar um bocadinho mas eu pessoalmente até gosto deles assim mais queimadinhos e vou então colocar as perninhas de frango no meu pratinho e os legumes and that's it folks não há desculpa para não fazer comidinha boa porque é super rápido e basta vocês deixarem a comida a fazer no forno irem lá, retirarem e têm almoço pronto um dos meus grandes vícios que eu ganhei em Itália a última vez que fui foi salada caprice eu adoro, fica delicioso e é um prato super fácil de fazer mas eu gosto de acrescentar um ou outro ingrediente para ficar mais consistente enfim, não há hora em mim então vou cortar tomate e anteriormente eu já tinha cozido eu normalmente coço sempre ovos durante a semana e portanto tenho ali um ovinho já reservado também para colocar na nossa salada vou cortar então o tomatinho aos pecadinhos fica super saboroso o tomate tem sempre um sabor top mas vocês podem utilizar alface aquilo que vocês mais gostarem e em seguida vou colocar então a mozarela eu gosto de comprar mozarela fresca assim existe light, normal, como vocês mais gostarem e corto assim aos pedacinhos coloco o meu ovinho que acaba por ser uma boa fonte de proteína e ralo um pouco de cenoura porque eu também adoro cenoura nem era uma coisa que eu gostava muito mas cada vez gosto mais e acho que dá um nice touch na salada portanto ralo assim pedacinhos de cenoura e depois é só temperar a gosto coloco azeite novamente orégãos também fica super bom pimenta e depois passo tudo para uma taça maior ou para um pratinho maior e coloco o manjericão que é sempre aquele quique perfeito para uma salada caprice bem pessoal e este foi o meu primeiro vídeo diria assim oficial de What I Eat In A Day com algumas receitas para vocês espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido útil se tiverem alguma dúvida obviamente deixem nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos responder e vos ajudar naquilo que for possível se gostaram obviamente deixem o vosso grande gosto que é muito importante para a roxita e obviamente deixem nos comentários abaixo qual é a receita que vocês são mais curiosos para experimentar um grande grande beijinho da minha cozinha para a vossa e nos vemos no próximo vídeo tchau